... Completamente, sem sobre dúvida, porque vocês conseguiram cobrar os muros da escola. Vocês estão de parabéns, porque é um projeto que são os alunos que desenvolvem e acima de tudo não têm medo de errar e nós vimos a evolução destes últimos 10 anos. Um profissionalismo incrível. Vocês apostam, vocês acreditam num projeto, vocês, acima de tudo, vestem a camisola do pigô. Top, top mesmo. Vocês têm uma dinâmica incrível. Vocês vivem, como o meu nome cá estava a dizer, vocês transpiram pigô. Vocês, acima de tudo, mostram aquilo que os jovens podem fazer. Vocês acreditam que podem fazer mudança e, acima de tudo, vocês não têm medo de errar. É aquilo que o homem cá dizia. A única coisa permanente que existe é a mudança. E vocês acreditam na mudança. E essa mudança é, acima de tudo, criar condições para que todos possam arriscar e poder usufruir o que da vida tem melhor. Que é, acima de tudo, poder desenvolver e sonhar aquilo que vocês querem. Poder concretizar os vossos sonhos. Poder concretizar os vossos. Obrigado.